Eu não vim sozinho aqui hoje, eu convidei uma amiga pra vir junto comigo Fuma, viado, olha que dá Que merda, né? Eu trouxe uma amiga comigo, eu gostaria muito de chamá-la aqui um pouquinho Aproveitando que todos vocês são tão simpáticos, tão atenciosos Quem quiser abusar do meu corpo depois do intervalo, eu tô disponível Dou dois reais ainda pra quem quiser Viu, menino do celular aí, tá? Fica dito Já comeu coisa pior e pagou que eu sei, para Ela é formada em jornalismo pelo ENB Pela Distrito ENB no Morumbi, em São Paulo Ela é pós-graduada pela PUC Ela é repórter, ela foi repórter da RedeTV por nove anos É uma grande artista, fazendeira Que participou do reality show A Fazenda, na Rede Record E ela não é nada mais, nada menos do que a minha amiga Leuac Um abraço, que é uma boa A Biz-Occum Júba A mesma forma Maravilhosa Microfone é seu, amada Obrigada, vou levar pra casa Tudo bem, gente? Tudo bem? Não, tá fraco Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer Essa instituição que gentilmente Abriu as portas pra gente Pra que a gente possa se conhecer Porque a gente tá vivendo um mundo tão intolerante E todo mundo fechando as portas E olha a minha surpresa Alguém resolve fazer O contrário E abrir as portas Pra que a gente possa se mostrar Pra que a gente possa se ver E mais do que isso, né? Mostrar o quanto nós somos normais Tira na Priscila Nós somos todas pessoas muito normais Ô, Primo, me ajuda aqui a tirar esse casaco Porque eu não consigo pensar de vestida de executiva Tá, tu vai pensar que eu sou um skate O Ronaldo é o que eu acho Mas vai pro caso Gente, olha, é um prazer imenso estar aqui De verdade Muito obrigada Porque Eu não sei se vocês têm acompanhado O trabalho da Priscila É uma pessoa É um artista Grande humorista Talvez um dos mais talentosos Que o Brasil tem E da comunidade gay Então nem se diga Já que nós temos talentos Que podemos contar nas mãos Né? Nos dedos de uma mão E aí eu tava vendo você Trabalhado ali E vendo todas essas pessoas Te admirando E comecei a pensar Na retaliação que nós todos Nós todos artistas Ou não Mas que somos gays Estamos sofrendo Tamanho desamor da comunidade E intolerância Nós estamos vivendo o maior perigo Que a comunidade gay Já viveu Nos últimos tempos Nós estamos tendo Um assassinato por dia De homossexual no país Né? Todo mundo deve ter acompanhado O caso do João Donati Que essa semana Foi assassinado em Goiás E teve um bilhete Escrito, enfiado na boca Dizendo que iam acabar Com essa raça Que suja o mundo Que é gay Que são os gays Hoje Nós tivemos mais um assassinato Ontem nós tivemos outro Ante ontem Uma transexual Foi assassinada em São Manuel Perto de Botucatu Quantos mortos mais Nós vamos precisar Ter Pra entender Que nós precisamos De uma lei Que nos proteja De pessoas Que nos acolham De seres humanos Que tem Deus Faltado no coração E que tem o amor Acima de tudo Eu vim aqui Eu assisti A Priscila Drag Mas Eu não podia deixar Essa oportunidade passar Porque eu sou Uma bicha Faltada no amor Sim Eu tenho amor No meu braço Sim Eu resolvi escrever Aqui no meu braço Olha Vai decidir amar você E esse você É cada um de vocês Que estão aqui Mesmo que não me amem Eu estou fazendo a minha parte Porque o mundo Não será destruído Por quem faz o mal Será destruído Por quem não faz nada E é isso que eu estou fazendo a minha parte Eu espero que vocês recebam Essa vibração de amor De carinho Por vocês Por essa faculdade Que abriu as portas Pra gente Vim aqui falar Alguém E eu acabei tomando a palavra Para fazer um discurso Que é urgente Porque eu não quero morrer amanhã Eu não quero ser a próxima vítima Eu não gostaria que você Sempre fosse a próxima vítima Porque você é uma pessoa maravilhosa Não merece morrer Por ser gay E porque nós também Não somos filhos de chocadeira Não Nós temos mãe E tem muitas mães Hoje chorando Na beirada de um cachorro A perda de seus filhos queridos Hoje são eles Amanhã pode ser o filho de vocês O irmão O amigo O sobrinho O tio Não importa A questão é Nós que somos jovens Vocês que estão estudando Precisam revolucionar esse mundo E a palavra de ordem Tem que ser amor Chega de violência Só que Vai depender De cada um Que está aqui Para fazer essa mudança Isso é importante Para a gente E quem é que Achar que por um acaso O problema dos gays Da violência contra os gays É um problema dos gays Está muito equivocado Sobretudo porque Violência é um problema De toda a comunidade De toda a sociedade E tem mais uma coisa Respeito quem é ateu Mas eu sou muito religiosa E tenho muita fé em Deus E se nós acreditamos Que Deus está no comando De nossas vidas E que nós somos todos irmãos Então a dor do outro É a minha dor Se eu estou sofrendo Alguém tem que ter compaixão por isso Por isso amai-nos uns aos outros Amar um ao outro É respeitar a dor do outro Muito obrigada Por esse momento Muito importante Eu sei Eu sei que eu poderia Gente Eu sei que eu poderia Ter usando esse microfone Para contar Meia dúzia de piadas Porque quando eu quero ser engraçado Eu também sei Só que nós estamos vivendo um momento Que não está tendo graça nenhuma Eu não sei O esforço fenomenal Que esse artista está fazendo Para tentar ser engraçada No momento que a gente tem medo De sair de casa É difícil isso para a gente E eu estou aqui Para pedir o apoio De todos vocês Sabe que apoio eu quero? Eu quero que as pessoas Saiam daqui Conscientes De que Gay também é gente Precisa de apoio Nós estamos aí Ó Época de eleição Em quem nós vamos votar? Nós vamos votar Num candidato gay Para ajudar quem? Os gays? Para ajudar Um povo que está sofrendo Violência Nós precisamos Ajudar Eu vim aqui Encarecidamente Pedir a vocês Nessas eleições Vamos parar de pensar Um pouquinho só em si E pensar Nessa faixa da sociedade Que está precisando De ajuda Se vocês puderem Votar Num candidato Ligado ao LGBT Façam isso Por mim Por ela E por todas as mães Que estão chorando As mortes De seus filhos Então Essa força Vai vir Dos mais jovens Dos estudantes Especialmente Das mulheres Que são as pessoas Mais sensíveis Do planeta Aliás Eu amo tantas mulheres Que eu queria virar uma Literalmente De tão especiais Que somos Posso contar uma coisa? Deve Mulher está em alta Tá, eu sei Mais de 80 1,95 Ganhou Sabe por que mulher Está em alta? Porque hoje em dia Tem homem Fazendo cirurgia Para virar mulher Tem mulher Pegando mulher E tem homem Ganhando a vida De mulher Para É isso aí Bom Muito obrigada Que Deus Abençoe O coração De todos vocês Toque no coração De todos vocês Principalmente Os meninos Que normalmente São os mais Engraçadinhos Da turma Para que hoje Nesse momento A gente nunca mais Se esqueça E para que vocês Todos Mesmo quem está Lá em cima Saia daqui hoje Um pouquinho melhor Do que entrou E consciente De que esse apoio Precisa vir Nós precisamos De vocês Porque nós Somos sim Uma classe Que está sendo Desvalorizada Que está sendo Subjugada Que está sendo Morta O que é pior Né E aí um monte De gente intolerante Na sociedade Nós não merecemos Morrer Só porque nós Somos pessoas Assumidas Porque caso Vocês não saibam Tem um monte de homem De terno e gravata Casado Com filho Se dizendo Heterossexual Me procurando Para dar para mim E eu não como Porque eu sou fiel Eu sou casada Isso é sério Então Eu estou sendo Crucificada Só porque Eu sou uma bicha Assumida Eu não engano ninguém É esse o único problema E a gente está sofrendo O risco De morrer Por sermos Assumidos E não queremos Enganar ninguém Então Eu acho que vale a pena Pô a mão na consciência E pensar Que nós podemos Contribuir Com muitas causas E vocês também Se juntos A gente soma Essa força A gente não tem Que não perder Essa batalha Né O amor Tem que falar Mais alto Que Deus abençoe Profundamente Todos vocês E que a gente Possa Numa outra ocasião Se ver de novo Muito mais alegres Do que estamos Muito mais Vitoriosos Do que estamos Porque de uma coisa Eu tenho certeza Desistir Eu não vou Nunca Essa palavra Não faz parte Do meu vocabulário Eu fui estudar E fui me preparar Para saber Também Como eu posso Me defender De tanta crueldade Que eu já sofri A vida inteira Era para eu ser Uma dessas pessoas Marginais E revoltadas Com o planeta Mas eu resolvi Fazer diferente Eu resolvi Que Deus Vai tomar conta Da minha vida E que eu vou Seguir os Conselhos E os exemplos Do nosso maior Exemplo de amor Que a humanidade Já teve Que é Jesus Porque eu sou Uma pessoa boa E a maior frustração Principalmente De quem é evangélico E é preconceituoso Vai ser Chegar no céu E me encontrar Linda lá Que eu sou boa Eu ia botar no pai Porque eu vou ter em pai Eu acho que isso A noite toda Obrigada pelo apoio Que você sempre me deu Especialmente nessa época Que eu estou precisando mesmo De toda a compreensão De todo o apoio Porque eu estou Eu sou a comissão De frente De uma luta Contra toda forma De preconceito Não é só contra Preconceito Aos gays Não Porque todo mundo Sobra algum tipo De preconceito Ou porque é pobre Ou porque é negro Ou porque é obeso Ou porque é Não importa É baixinho Altinho demais A gente sempre sofre Algum tipo de preconceito E eu descobri Na minha pós-graduação Em política Que preconceito É só falta de educação É na educação Que a gente tem que mexer Né Deus abençoe você Deus abençoe Essa instituição Que abriu as portas Para me receber E me deixar falar Num momento Onde todo mundo Quer calar a nossa boca Hoje eu saio daqui Muito feliz Muito realizada E mais do que nunca Me sentindo respeitada Porque nós Que somos jovens Somos inquietos E olha isso Olha isso Todo mundo Todo mundo Todo mundo De boca fechada Para ouvir a gente falar Isso sim É que é respeito Gente Muito obrigada Por esse momento Precioso Obrigada De verdade Todo mundo É o Mojiminim É uma cidade Mojiminim Mojiguaçu Tapira Toda região aqui É uma cidade Que eu trabalho muito Eu sempre Eu já vim nessa faculdade Aqui ano passado E eu vou voltar Esse ano em outubro Eba É Vai ter um concurso De cães Eu sou um dos cães Da louca E É uma faculdade Onde eu sempre gostei Do público jovem Que está aqui É um público Muito educado É um público Que reconhece Quem é um artista Que pede para tirar uma foto Que te beija Que te abraça Que te filma Que te marca no facebook Depois Porque gosta do trabalho Que a gente faz Eu me sinto a Madonna Quando eu venho para cá Gente Vocês fazem com que eu me sinta assim A Madonna Estranha Mas Madonna Aliás Eu quero muito Que hoje A hora que vocês chegarem em casa Eu estou com uma campanha No meu facebook Na minha fanpage Eu estou com 90 Quase 94 mil seguidores Na minha fanpage E eu estou fazendo uma campanha Para chegar Em 10 dias Ou em 15 dias A 100 mil seguidores Queria que hoje A hora que vocês chegassem em casa Ou aqui pelo celular mesmo Digita lá Leo Aquila No facebook Com dois L's O Aquila tem dois L's Vocês vão ver lá A minha é uma fotinha Preta e branca Que tem 93 mil seguidores Clica lá Em seguir E aí vocês vão ver Lá no meu facebook Na minha fanpage Um monte de coisa Que é interessantíssima Para todos vocês Para todos nós Para toda a nossa sociedade Eu espero vocês mais tarde Então na minha fanpage Tá bom? Arrasou Arrasou Tá? Pode se matar A minha foto É seu doido É meu mesmo? É seu É Para encerrar Até porque o intervalo vai terminar O pessoal tem que estudar Então vamos soltar a vodka O churrasco Né gente? Ah o pessoal Olha o menino aqui Eu estou sentindo que você quer o meu corpo Você não quer fazer um beijo selinho Comigo da novela ali? Faz ou não faz? Olha o corpo que não te odeia Ele falou Eu tenho namorado Calma amor Eu não tenho ciúmes Para encerrar Eu queria encerrar Falando uma parte do meu show Em homenagem a você A essas pessoas que estão aqui Porque você é um ser humano deslumbrante Eu não preciso te jogar confesso Não acredito de ninguém A gente tem um contato muito maior É verdade Pelo whatsapp É verdade E somos só nós duas Tem uma bicha uma vez Que virou para mim E falou assim Pri Você é belíssima Falei belíssima Que nem tinha a novela da Globo? É Falei não Belíssima acabou Belíssima é passado Eu tenho a altura de Torre de Babel Tenho a cor do pecado Tenho o corpo de malhação Por onde eu passo no sassaricano O meu espetáculo É sempre vale a pena ver de novo Já fui e voltei Nadando pelo rio Araguaia Até o caminho das índias Sou considerada a favorita Adoro ver a vida Porque estava escrito nas estrelas Que eu estaria aqui hoje Que dentro do meu peito Bate o incensato coração Já me chamaram de Lara com Z Já me chamaram de O Aço Já me confundiram até com Cinquentinha Mas eu estou assim Vivendo a vida Vestindo é claro Uma fina estampa Para você Eu vou deixar aquele beijo Você vai sair por ali E vai me ver pela Avenida Brasil E apesar de saber Que é a maior guerra entre os sexos As pessoas continuam vivendo lado a lado Tudo isso Porque são pessoas em família E vão construir uma vida Que nem a sua Que é esse império Vou ficar para baixo não Vou ficar para baixo não Pera aí Por favor Eu queria que o mundo fosse calmo Que fosse azul Mas fosse claro E se fosse branco Seria a paz a um palmo Eu queria que esse mundo brilhasse Que fosse preto Mas que ofuscasse E de transparente Sol disfarce A esperança desse mundo é verde Está cheio De fadas Duendes E amigos Amigos que queiram ou não queiram Tenham colorido na mesma bandeira A vida para mim é vermelha É como sangue que corre na veia E faz bater nosso coração Sabe por que eu sou feliz? Porque eu sou pé no chão Eu enxergo as coisas como elas são A partir do deslumbre eu já passei E descobri Que o mundo pode até não ser gay Mas é cor de rosa que eu sei Que o mundo pode até não ser gay 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 Obrigado.